Eu tenho um cavalo verde Eu ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho e é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela lhe diz Tenho vontade de te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Ludi do poeta Quando vai ser óculos prontas Dória Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Quando quer comer bichinhos ele se escala Ele bate as asas Ele faz piu-piu Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha salgitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda a coruncha e Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda a coruncha e Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo já faz ano e meio que acabou Miranda a corujão Miranda a coruncha e Mirão Mirão e Corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e miranda, miranda e mirão Susaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Jogando xadrez E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez A vaca amaro, a vaca amaro, tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro, tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro, tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pulam os coelhos frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pulam os coelhos frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Comem cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos dão uma volta e se vão Comem cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos dão uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Jogam muitos beijos Todos os coelhos dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Todos os coelhos dão uma volta e se vão Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um galo, na rádio tinha um galo O galo cora tocou, a galinha cora E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um peru, na rádio tinha um peru O taru grosso do galo cora tocou, a galinha cora E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha uma bomba, na rádio tinha uma bomba E a pomba ru, peru, glu, 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 galo, coro, cocó e galia, coro, pediu, piu, e pediu, piu, e pediu, piu, e pediu, piu Na rádio tinha um gato, na rádio tinha um gato, e o gato, e o gato, e o gato, e a pomba ru, peru, glu, glu, galo, coro, cocó e galia, coro, pediu, piu, e pediu, piu, e pediu, piu Na rádio tinha um cachorro, na rádio tinha um cachorro O cachorro, uau, uau, e o gato, miau, e a pomba O peru, blu, blu, galo, coro, 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 e a galinha, coro E o pintinho, pio, e o pintinho, pio, e o pintinho, pio Na rádio tinha uma gara, na rádio tinha uma cabra E a cabra meia, o cachorro, uau, o gato, miau, e a pomba E o peru, blu, blu, galo, coro, 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 e a galinha, coro E o pintinho, pio, e o pintinho, pio, e o pintinho, pio Na rádio eu tinha um bode, na rádio eu tinha um bode E o bode pé e a cabra mel e o cachorro uauau E o gato miau e a pomba ru e o piru glu 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 Galo coro cocó e o galinha cor e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio eu tinha uma vaca, na rádio eu tinha uma vaca E a pomba ru e o bode pé e a cabra mel e o cachorro uauau E o gato miau e a pomba ru e o piru glu 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 Na rádio eu te aboio E a boi mui, a vaca moi, o pá de pé, a cabra amé, o cachorro a uau, e o gato miau E a pão da rua, o piru-buru-buru, o galo eu te aboio Na rádio eu te aboio Na rádio eu te aboio Na rádio eu te aboio E o aboio Brum me dejou Brum me dejou Brum me deixou O, o, o O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu a nadar E a pata cacareada E o galo aprendeu a nadar O galo se apaixonou perdidamente Com uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada Pippo, Pippo cadê você? Vem cá, Pippo, comporte-se Mas fica quieto, Pippo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo, Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tudo vai ficar se não parar de girar Pippo, mas Pippo, vem cá Esse sapo, vem cá Ai, que sapeca, olha só Já foi pra baixo da cama E quando chove E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir Ele é verde e não tem rabinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo, Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar O caminho Para minha vida Para minha vida E ele pula, pula E ele pula sim E ele pula, pula É o caminho E ele pula, eu O caminho E eu não Tanto vai ficar se não